Começando o drama do karma, como a gente estava falando, o karma ele é que nem assim ônibus circular, sabe que considerando que só passa um ônibus naquela linha, ele passa, dá a volta na cidade, aí quando você já esqueceu que aquele ônibus passa, ele passa de novo. Só que esse ônibus do karma, ele tem um horário esquisito, às vezes ele demora três dias para voltar, às vezes ele demora 30 anos, às vezes ele só aparece em outra vida. E essa dinâmica de quando aquele bonde kármico, especificamente sobre aquele assunto, pode ser a tua filha, pode ser o teu pai, pode ser o teu trabalho, pode ser o teu irmão, pode ser o teu cachorro, pode ser o que for, ok? Ele só bate na tua porta, ele só desabrocha, ele só fruifica quando o tempo adequado colhe ele. Ok? Então, quando um karma aparece na nossa frente, seja a sua forma de se relacionar com o teu corpo, seja o que for, assim, o teu chefe, não importa, teu colega de trabalho, não importa. Eles têm momentos para sair do armário, no sentido de que o karma, ele obedece a noção de janelas de lançamento do foguete da NASA. Sabe aqueles filmes de Apolo, não sei qualquer coisa, que tem a tal da janela de lançamento? Então, existe um período kármico específico para aquilo poder sair do nosso estoque de karmas que estão, digamos, adormecidos. Adormecidos no sentido de que eles estão não ativados, por exemplo, na tua casa agora. Tem várias luzes elétricas que estão adormecidas. Quando você acorda elas, elas fazem a função de iluminar, quando você desliga aquilo, ela fica adormecida, ela fica potente, ela fica latente, mas ela não fica ativa. Ok? O karma, ele é a questão. A ideia da cultura védica, da psicologia védica é o seguinte. Houve algum momento, sabe-se lá por quê? Que o divino teve a vontade, o desejo de se multiplicar. O que já é uma coisa bem esquisita, do ponto de vista filosófico, porque teoricamente uma coisa que é perfeita e absoluta, não deveria ter desejo nenhum. Mas, ninguém sabe muito explicar por que a história começou. Ok? Mas, da mesma forma como a onda vai e volta, o oceano, o maré sobe e desce. Parece que toda a natureza enfrenta ciclos de ascendência e descendência. De início, meio, fim. Início, meio, fim. E não é essa visão ocidental que a gente tem. É a linear de início, meio, fim, ponto final. Apocalipse. Ok? A maior parte das culturas tem uma visão de que o início e o fim se comunicam em ciclos. Eras, longos ciclos. Ok? E a ideia, basicamente, do karma é a seguinte. A gente, como uma projeção do divino, como uma centelha do divino, a gente também traz essa potência de ter desejos. O desejo cria a vida. No momento em que você tem um desejo, por definição, você não está completo. Porque se você está completo, é meio que por definição impossível você ter um desejo. Você precisa ter um desejo de alguma coisa que você não tem ou não está. Para ele ser um desejo. Você não pode desejar estar em paz quando você está em paz. Você consegue achar razoável esse argumento ou ele te parece esquisito? Ok. Então, a ideia é, tudo bem. Então, existe desejo. E a ideia é que esses desejos fazem com que a gente tenha algumas inquietações existenciais. E essas inquietações existenciais na nossa psicologia ocidental vão ser chamadas de inconsciente e subconsciente. que até o Freud reconhece como uma coisa importante. No sentido de que é o papel dos desejos como motores do comportamento humano. Por muito além da filosofia iluminista, racionalista, francesa, britânica, etc. Do século XVI, XVII, XVIII, o que seja. Então, a gente tem desejos e a gente tem comportamentos de hábitos e de instintos que vêm, pelo menos dentro do paradigma hindu, védico e tal, que vêm de vidas passadas. Certo? Isso envolve tanto as nossas relações familiares quanto os nossos gostos, por que o nosso corpo é assim. Tudo é expresso, teoricamente, no nosso mapa natal. Como o karma, atenção para essa frase, que ela é bem importante. O karma é o potencial que vai bater na nossa porta, durante a nossa vida. E não é exatamente o karma que nós vamos ter que ser. A ideia de enxergar o diote a partir da psicologia védica, é entender que você não é aquele mapa em absoluto. Você é aquele mapa em relativo. Relativamente, no momento em que você nasceu, aquele era o karma que você ia ter que se enfrentar. Mas, muitas vezes, você enfrenta aquele karma e você pergunta para a pessoa. Eu estava atendendo uma outra pessoa, não faz nem três dias. Eu falo, isso já aconteceu muito na minha vida. Mas isso foi transmutado. Eu fui para a Índia, fiz oração, não sei o quê, etc. E falei, olha, se for para ser dessa forma, não quero mais. Mas, se for para ser, tem que ser diferente, etc. Sobre um ponto específico da vida dela. E, a partir daquele momento, aquilo que está no mapa natal dela, que é uma configuração meio problemática, meio bosta, aquilo foi transmutado, que é uma palavra que a gente usa bastante na cultura do yoga. Aquele karma foi queimado. Você não se identifica mais com aquele karma. Então, isso é um aspecto central da psicologia védica. Que é, o karma acontece na medida em que você se identifica com ele. E ele se replica na medida em que você se identifica com ele. Então, a máquina do karma envolve, você supôs assim, Ah, eu sou uma pessoa impaciente. Supõe. E você se afirmar como uma pessoa impaciente, faz com que, quando aquele karma bate na tua porta, você imediatamente se identifique com ele e ele se replique. Ele seja reconstruído. Por isso que a ideia é da roda do samsara. A roda do karma de que ele fica se retroalimentando. O rabo fica comendo, a cabeça fica comendo o rabo. Ok? Aquela imagem daquela serpente e tal. Não lembro o nome agora. Era com o O. E a ideia da psicologia védica é que, de fato, de fato, de fato, a gente vai ter que enfrentar o nosso karma no sentido dele vir e bater na nossa porta. Agora, quanto mais a gente pratica algum tipo de yoga, algum tipo de meditação, algum tipo de prática de consciência, atenção, essa parte é muito fundamental. Mas, quando o karma bate na nossa porta, a gente não vai necessariamente ter que reagir como um robô kármico. Ou seja, ele apertou uma emoção X, a gente teve um comportamento X condizente com aquele, vamos falar assim, XY. Suponha que a emoção X empurre o comportamento Y. Então, a ideia é que o karma só empurra a sua emoção. Mas ele não empurra a sua necessariamente ação. Quem empurra a sua ação é a sua identificação com aquela emoção. Ok? Tá aqui ou tá muito viajando? Ok. Então, a ideia da gente é que não importa se a gente está passando pelo aquele karma a primeira vez, a 108 vezes, a mil e oito vezes, a um milhão e trilhão e oito vezes. Importa que a gente tenha a sensação de que aquele karma está perdendo força. No sentido. de que você vê que a história é igualzinha, cara. Como pode ser tão igual? No sentido de que o contexto parece que o filme é o mesmo, só mudaram os personagens. Sabe quando faz a reedição de um filme? Tipo, sei lá, qualquer um desses filmes que faz a reedição, a história mesmo, só mudaram um pouco a cara dos atores. Sabe? Só que a ideia da gente é na medida em que a gente vai vendo esse mesmo filme em várias edições, e ele vai perdendo a cor, ele vai ficando mais desembotado, ele vai sumindo, ele vai tendo menos impacto. Ok? Por exemplo, eu estava esses dias refletindo sobre um processo cárnico meu de, entre aspas, querer ser espertalhão e querer fazer a coisa de uma forma que não é, digamos, mais correta de todos, não é mais oficial de todos. Meio que no sentido de black market, de não ser uma firma com CNPJ certinho, etc. Aí, sei lá, três, quatro anos atrás, eu perdi cinco mil reais nisso. Esses últimos seis meses, eu perdi 500 reais nisso. E a história é muito parecida. A pessoa não tem endereço fixo, a pessoa não responde a ligação, é um pilantra, etc. Mas, conforme a gente vai fazendo nossas práticas espirituais, os nossos maus carmas, eles vão perdendo força, eles vão perdendo potência. Nesse sentido, ele é expresso aqui, monetariamente, com um décimo. Mas o carme é o mesmo, só que a potência dele vai diminuindo e cada vez mais a gente tem menos identificação com aquele tipo de comportamento. A gente, no final da história, sempre fala assim, eu nunca mais vou fazer um negócio desse. O problema é que tem o eu na frase. Esse eu já é um processo de identificação. O comportamento mais adequado é algo do tipo assim, ok, eu percebo que isso é um processo carme. isso é um padrão de comportamento que eu tenho que lidar. O juramento mais adequado é quando isso acontecer de novo, que eu possa ter clareza de que isso está acontecendo. E ali sim, naquele momento onde o carma tiver dado a volta na cidade, tiver passado naquela, como é o nome daquele, edifício garagem lá, que parece que é a mesma coisa, só que ele está em andares diferentes. eu possa me libertar da relação entre emoção, empurrão e ação. Nesse momento, ter uma emoção, empurrão, e aí no meio ter um boot de consciência. Nesse processo do sistema da boot, você perceber que você está com vontade de repetir aquele processo carmico igualzinho, 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 mas você consegue deixar aquela vez passar. isso não quer dizer que você se libertou para sempre. Só que significa que você parou de replicar ele uma vez. E conforme você vai parando de replicar uma, duas, três, 108 vezes, em algum momento ele para. Então a ideia do processo da psicologia védica de como lidar com o carma é basicamente deixar que o carma pare. E para o carma parar, você precisa parar de replicar ele. Para você parar de replicar ele, você tem que parar de se identificar com ele. Para você parar de se identificar com ele, você tem que aumentar a tua consciência entre os seus comportamentos emocionais, habituais, e a tua liberdade, a seu moksha. Você está liberto com um comportamento animalesco. Um comportamento onde alguém pisa no teu peça e dá um soco na pessoa. Entende? No sentido de que é uma reação que a gente chama impulsiva, de cabeça quente. A gente costuma falar isso para pedir desculpa quando a gente notoriamente agiu de uma maneira impulsiva. Mas no geral, a ideia do yoga é que na medida em que você vai aprofundando na tua auto-percepção, você vai percebendo que quase tudo que você faz na tua vida, quase tudo que você faz na tua vida é um comportamento impulsivo. E você, na medida em que vai praticando meditação, mantra, qualquer coisa que seja, isso vai ajudando você a ter mais grau de liberdade em relação ao teu karma. Isso vai fazendo com que você tenha mais sucesso ao longo das vezes que o karma está voltando ou aparecendo na tua vida. E ao longo do tempo você vai se sentindo um pouco mais livre porque você percebe que esse karma está batendo cada vez mais suave na tua porta. Você vê isso como um sinal de melhora. do como o que está acontecendo com o teu karma. Ainda que ele esteja reacontecendo, ele reacontece muitas vezes de uma maneira mais suave, de uma maneira mais fácil, menos intensa de lidar. Até aqui, comentários.